Nossa convidada de hoje é uma catarinense que desde pequena teve contato com produções cinematográficas quando acompanhava o trabalho do seu pai. É formada em Letras, Mestre em Literatura e tem um currículo vasto em cursos de aperfeiçoamento para se dedicar cada vez mais aos eventos audiovisuais. É professora universitária no curso de Cinema da Universidade do Sul de Santa Catarina. Além da área acadêmica, é presidente da Cinemateca Catarinense e está envolvida desde 2002 com o Festival de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, conhecido como FAM, onde atualmente é a diretora de programação. Vamos conversar hoje sobre produção de eventos na pandemia, curadoria e o cinema catarinense com Marília Nakari. O Mulher e Foco está começando. Se é preciso se reinventar em todas as áreas durante a pandemia, uma delas muito atingidas é o setor audiovisual e o setor de eventos. Enfim, o setor de artes em geral. Seja bem-vinda, Marília. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Isabel. A gente está conversando com o distanciamento físico online e a pandemia, que já dura mais de um ano, ela tem feito isso com a gente, né, Marília? Já era um trabalho que você fazia antes da pandemia, conversar com pessoas através de lives? Fazia parte já do nosso dia a dia, mas não tão intensamente, né, e não era tão bem aceito, né? Imagina você falar, não, eu não vou poder ir no estúdio, a gente pode fazer entrevista online, muitas vezes não seria também aceito. E hoje em dia, nos lares, a gente também está se acostumando a ver as pessoas dessa forma e aprimorando, né? Aqui é muito bom estar vendo você, conversando com você diretamente. Lá no comecinho da pandemia, a gente estava com quase, era só um ponto, né, de escuta, e não sabia como é que era o cenário, não tinha essa relação um pouco mais direta. A gente já está evoluindo bastante nesse ano. Está evoluindo tanto ao ponto de nós nos preocuparmos sempre com o que está atrás, né? É o nosso cenário. E pessoas até que tinham dificuldade de falar, acabam falando, são obrigadas e faz parte do dia a dia. Marília, você convive com o audiovisual desde muito pequena, né? Você vem de uma família que trabalha com isso, que trabalhou, e você, com certeza, deve ter acompanhado seus pais em alguma filmagem. Tem alguma referência, alguma lembrança disso na sua vida quando pequena? Com certeza. Eu digo que o meu início de vida, né, minha memória afetiva, ela é toda em base do audiovisual. Minha primeira memória era no site de filmagem, que era o Extra Ser, um filme que meu pai, inclusive, ele não finalizou, mas que eu cheguei a ver negativo em casa, e que eu estive no site de filmagem. Eu lembro do trilho, que era para simular o trem, dentro ali da alfândega, no centro de Florianópolis, e aquilo me marcou muito. Teve todas reviravoltas na vida até eu trabalhar de fato com o audiovisual. Mas ver aquela equipe, aquela união, o desejo, o sonho que envolve o audiovisual foi muito importante na minha construção. E ver também o trabalho que dá e a criatividade que precisa ser usada, muitas vezes, para improvisar, né? Hoje nós temos recursos tecnológicos que nos facilitam, e muitas vezes eles dão um tom de realidade, dão a realidade, que parece, para quem está assistindo, que aquilo realmente aconteceu. Mas na época não existia, né Marília? Você acompanhou essa evolução, como você falou há pouco, a montagem fazendo de conta que existia um trilho. Ali você viu a dificuldade que o seu pai passava acompanhando aquelas filmagens, e viu realmente, a gente vê muitas vezes, algum curta de em torno de 20 minutos, mas ele levou muito tempo para ser feito. Essa valorização que cada um tem, quando acompanha, ela é maior? Acho que sempre que a gente entende como um trabalho é feito, a gente tem a possibilidade de valorizar mais, né? A nossa construção de empatia vai pela nossa possibilidade de entender os diferentes mundos. E o cinema, ele te proporciona muito isso, de que você pode acompanhar mundos que estão distantes de você, e você aprender essa empatia. Então, ver a construção, o quanto 100 pessoas, 50 pessoas são necessárias para fazer 20 minutos, é muito importante para você valorizar. Você vê que um filme pode levar 10 anos para chegar numa tela, às vezes mais, um longa-metragem no Brasil, ele leva cerca de 7 anos para ser finalizado e entrar no circuito comercial. Então, saber de todo esse trabalho faz com que a gente valorize muito mais a obra que a gente vê na tela, mas também o cinema, ele dá essa dimensão de que você pode conhecer outros mundos, outras pessoas, e que facilita a gente trabalhar a nossa empatia, né? E acho que isso faz parte também da minha construção, como pessoa, de ter acompanhado depois o festival há 25 anos. Então, eu ainda estava na adolescência, quando iniciou o festival, e eu digo que a minha babá foi políticas do audiovisual, que eu ficava muito nos seminários, nas palestras. Então, saber a dificuldade de tantas pessoas engajadas, tantas pessoas buscando um valor comum para a construção da identidade brasileira através do audiovisual, através da cultura, falando em políticas, né? E a gente entender a dimensão política, não só como partidária, mas a dimensão política social, a dimensão que todo mundo tem nessa relação de aprender a se expressar, ou do que a gente vai retratar como política também, foi muito importante para mim, para tomar o caminho que eu tomei no final de estar trabalhando já há 12 anos com o festival, né? Na parte de direção e, principalmente, a parte de curadoria, que é essa manifestação do olhar e esse compartilhamento do olhar sobre os filmes e sobre a sociedade. É isso aí, muita gente gosta de assistir Making Off para poder, muitas vezes, entender aquele filme que vai assistir ou assistiu e valoriza muito mais. Você pode valorizar também acompanhando aquele sonho que teu pai teve há 25 anos, você era criança, mas imagina que muitas pessoas falaram que ele era um sonhador, criando o primeiro fã, que este ano 2021 já tem até data, vai ser em setembro de 2021, o próximo fã, Florianópolis Audiovisual do Mercosul. Já tem uma data porque é um trabalho que acontece durante o ano todo. O seu pai foi um sonhador e o sonho se tornou realidade. Marília, daquele primeiro fã que você era criança, ano a ano ele foi evoluindo, ano a ano a tecnologia entrou. Pode me falar alguns pontos iniciais do ano a ano da evolução do festival em si e da evolução tecnológica daquela época dos anos 90 e início do ano 2000? Exato, falando anos 90, parece tão distante, mas foi logo ali também. A gente começa com o seminário de cinema e televisão, exatamente porque o panorama da possibilidade de produção na Latinoamérica era muito mais voltado para a televisão, com todo o fechamento que a gente teve de distribuição no Brasil para o cinema. A gente tinha ali uma alta nos anos 80, final de 80, começo de 90, já foi uma estagnação do cinema nacional. A gente passou a ter a produção de apenas um longa-metragem no Brasil e a gente teve o maior número de cinemas no Brasil por 76. imagina que a gente tinha mais salas de cinema em 76 do que em 97, quando começou o evento, até mesmo em 2018, a gente não tinha ainda atingido o mesmo número de salas que a gente tinha. Então, com certeza, teve ali uma grande mudança e uma necessidade de primeiro falar da televisão, onde tinha uma possibilidade de produção, existia uma vertente de televisões públicas na época em toda a América Latina, de construções de TVs públicas, que também já mudou muito o panorama. E depois a gente apresentou, por exemplo, uma evolução que seria no mercado, para todo mundo conseguir ver filmes diretamente num computador, que era um player de vídeo para computador. ou seja, que é uma coisa extremamente corriqueira para a gente hoje em dia. A Microsoft veio apresentar durante um festival aqui. Então, a evolução foi muito rápida. Eu exibi filmes de 35 milímetros, que é a forma analógica, então eu cheguei a ver a exibição que era o modelo antigo, passei pela transição para o digital, a gente passou pela transição de ainda ter as incertezas de como seria essa exibição digital, a implementação dos novos modelos no Brasil, e depois agora o filme está no pendrive, está num cartãozinho pequenininho, antes a gente tinha que fazer transações de importação junto com a importação de comércios, negociar em fronteiras, hoje a gente recebe um filme por e-mail quase. Então, com certeza, teve essa grande evolução, mas a gente teve uma constância. Durante todo o festival, durante todos os anos, a gente sempre esteve formando público, e a gente passou ali desde o cinema do Secontur, no centro da cidade, que era o já antigo cinema Secontur, teve uma parceria com o Tribunal de Justiça para restaurar a sala, então a gente estava ali com 200 lugares, mais ou menos, a gente foi para o SIC, Centro Integrado de Cultura, passamos 10 anos lá, então estava com 900 lugares no teatro, e depois a gente foi para o Centro de Cultura e Eventos da UFSC, passamos mais 10 anos na casa da Universidade Federal, que também era um cinema montado para o festival, com 1.200 lugares ali, dois níveis de público, que é uma expressão totalmente distinta do que a gente está acostumado aqui em Florianópolis, porque a gente tem salas de 200, 300 lugares, mais ou menos a maior sala de cinema que nós temos aqui. Então, nos dava essa dimensão do antigo teatro de cinema. Porém, era ainda uma montagem, de um cenário para fazer o festival, porque não tem a estrutura da engenharia de uma sala de cinema. E em 2019, antes da pandemia, a gente ousou mais uma vez e foi para um complexo de cinemas, a gente teve as cinco salas, o total de salas desse complexo, do multiplex, dentro de um shopping central da cidade, para que o festival pudesse receber os filmes num lugar que era projetado para filmes, com toda a tecnologia, com toda a qualidade de projeção que a gente tem hoje em dia no digital. Então, a gente teve as melhores revisões, levamos todos os filmes para uma casa em São Paulo para a revisão dos filmes, trouxemos para cá, e era uma delícia ver aquele espaço de cinema recebendo os filmes e os realizadores entrando lá e falaram que finalmente o meu filme está aqui em uma sala de circuito comercial. Então, tem voltas de formação de público de uma sala de 200 lugares a depois ter os 1.200 lugares em cinco salas simultâneas, com programação simultânea, que é essa evolução também da conquista do público e de um fortalecimento do desenvolvimento do audiovisual, desde uma formação de bairro até você começar a conquistar o espaço comercial para as nossas produções locais. Que maravilha, Marília! Você fala de público assistindo em salas de cinema de uma forma simultânea, podendo sentir o calor humano, a expressão daquele teu público naquele momento. e você falou em 2019 e de repente o mundo inteiro virou do avesso, veio a pandemia. Com certeza lá em 2019 vocês já estavam organizando o Fã de 2020. Por algum momento vocês pensaram em desistir, de adiar o evento do ano seguinte, que foi 2020, ou começaram a trabalhar ali de uma maneira diferente? Mas você vai responder isso depois do intervalo. A gente volta já! E seguimos o Mulher em Foco conversando com Marília Nakari. Ela é produtora de eventos, professora de cinema da Unisul e também ela é curadora e nós estamos conversando sobre o Fã. Deixei uma pergunta no ar que era sobre qual é a diferença. Antes da pandemia nós tínhamos o público assistindo os audiovisuais durante o Festival Florianópolis Audiovisual Mercosul e agora, no último ano, nós tivemos esse público ali pela internet, tudo diferente. Esse calor humano, Marília, onde é que estava? Onde ficou? Ele existiu. A gente trabalhou muito para que ele existisse, né? Com certeza, todo ano é uma grande dificuldade fazer o evento e tem que sempre repensar o evento, tanto para captação como para outras possibilidades, mas com certeza 2020 foi um ano que precisou de mais fôlego ainda. e nós falamos, nós precisamos manter a alma do evento e a alma do evento é essa proximidade, né? Então, a gente trabalhou muito para que tivesse um estúdio, em que a gente tivesse as interações ao vivo, pudesse se comunicar e tivesse o máximo possível do compartilhamento junto com os realizadores, com os players, com os projetos, sempre ao vivo para que continuasse uma conversa. E foi muito gratificante que nós mantivemos a nossa data, fomos um dos 8% dos eventos da economia criativa do Brasil a manterem a data e realizarem o evento, então é um grande efeito. E nós mantemos a data também porque é uma questão de calendário internacional, um evento que aqui, esse ano, está fazendo 25 anos já, então ele necessita dessa permanência, dessa coerência. E tivemos espectadores em toda a América do Sul. E por que só a América do Sul? Porque a gente tem o compromisso de pensar o mercado audiovisual, então a gente fez Geoblock, que é restringir apenas para as áreas da América do Sul, esses filmes não poderiam ser acessados em outros países, então por isso a gente teve o êxito de ser acessado em todos os países que poderiam nos ver. E, por exemplo, só nas cerimônias de premiação a gente teve 5 mil pessoas acompanhando a gente ao vivo. Foi muito gratificante mesmo. Olha que maravilha! Marília, nas inscrições para o fã, você vai recebendo os filmes, os curtas e os longas e como é? É como é escolher? Quem escolhe? Essa curadoria é feita por você ou por mais pessoas? Ela é feita por muitas outras pessoas também. Ano passado a gente estava com um grupo de cerca de 25 pessoas na pré-seleção dos filmes. São oito mostras competitivas, ainda tem mostras convidadas, então tem um grande volume de filmes que nós recebemos. São muitas e muitas horas na frente das telas para poder escolher e depois a gente faz uma curadoria final junto com a direção do festival para que os filmes tenham uma relação entre elas, porque a gente tem um equilíbrio nessa programação também, pensando tanto a nossa formação, o nosso desenvolvimento enquanto festival, a relação com o público, o contexto atual do mundo, da cidade. Então, existe todo um outro trabalho também que não é apenas a obra em si, mas é o diálogo da obra na programação geral e também com o público que nos acompanha. E acaba ficando alguma coisa boa de fora, muitas vezes, que não dá para colocar todo o bom material aqui nesse ano e acaba dedicando muitas vezes até para o ano seguinte, eu imagino. Infelizmente, a gente não pode levar para o ano seguinte, mas o que a gente faz enquanto curador também é indicar para outros lugares. Então, olha, não pude exibir esse filme no fã, porque a gente tinha uma grade em que, por exemplo, em documentário a gente selecionou só quatro longas documentários de um universo de mais de 100 filmes. Então, eu fico com vontade que esse filme seja exibido em outros lugares. Eu vou lá falar com o curador na Bolívia, na Argentina, outros curadores do Brasil também. Recomendo, olha, pensei no seu festival quando estava vendo esse filme, recomendo muito. A gente quer que a obra circule enquanto seu público. Isso é muito importante. Santa Catarina tem se projetado bastante no audiovisual e as mulheres estão trabalhando muito com isso, seja em direção, fotografia, maquiagem, atrizes, roteiristas e as mulheres estão se projetando tanto ao ponto de elas se unirem e criarem o Ela e Cine. Mas o que consiste, o que é o Ela e Cine? Ela e Cine é um grupo de mulheres que sabem que precisam estar unidas e trabalhar para o desenvolvimento de cada uma independente da área. A gente tem, de fato, mulheres profissionais do cinema em todas as áreas e Santa Catarina é uma boa referência, uma grande referência nessa atuação das mulheres no cinema. Nós estamos bem estruturados, inclusive o Ela e Cine é muito bem visto nacionalmente para essa união. Então, mais do que uma instituição ou mais do que uma associação, ela é esse grupo de mulheres que sabe que as mulheres precisam ter uma postura unida para continuar conquistando de volta os direitos que deveriam sempre ser nossos, profissionalmente e socialmente também. Falando em mulheres, agora nós temos uma matéria que fala um pouquinho dessas produções femininas em três conhecidos curtas catarinenses. Vamos lá? O curta Selma depois da chuva da cineasta Loli Menezes retrata a vida de Selma, uma mulher trans que construiu sua vida afastada da família. Um dia, ela recebe um chamado para ir ao encontro da mãe que sofre de Alzheimer e precisa de tratamento. Nesse encontro, as duas revisitam culpas e afetos perdidos. O curta teve as mulheres como protagonistas também por trás das câmeras. Selma, depois da chuva é um curta-metragem que foi viabilizado pelo edital do MINK, nosso instinto e saudoso MINK, na categoria Carmen Santos, que premiava diretoras mulheres. Então, como eu ganhei o prêmio nessa categoria, eu quis honrar o prêmio montando uma equipe prioritariamente composta por mulheres, não somente nas assistências, mas nas cabeças da equipe também. Por que nas cabeças da equipe? Porque as cabeças da equipe, arte, fotografia, direção, montagem, são as pessoas que decidem criativamente o filme, decidem o corte, decidem os enquadramentos, a estética e nós temos essas profissionais aqui em Santa Catarina. Loli Menezes é diretora há 20 anos e acaba de lançar o seu primeiro longa. Tio Tommy, um homem que fundou a Newsweek, é o meu primeiro documentário, o meu primeiro longa como diretora e produtora. ele está sendo lançado no festival É Tudo Verdade, que é um festival super importante de documentários e ele conta a história desse homem que é o fundador da revista Newsweek, que é a segunda revista mais importante nos Estados Unidos. E o Tommy, ele está enterrado em Agrolândia, que é uma cidade de 9 mil habitantes aqui no interior de Santa Catarina. Então, eu descobri essa história lá em 2012, quando o Malcolm Bauer, que é autor do argumento do filme e é de Agrolândia, quando ele me contou que o fundador da Newsweek estava enterrado na cidade dele, eu fiquei muito intrigada com essa notícia e resolvi pesquisar. As Rendas de Dinho, documentário com direção e roteiro de Adriane Canan, foi gravado em 2019. O curta mostra fragmentos da vida de Edivaldo Pedro de Oliveira, o Dinho, o primeiro e um dos únicos rendeiros da ilha de Santa Catarina. Nos anos 1960 e 70, ele desafiou regras da vila de pescadores onde vivia. Os meninos da sua idade herdavam dos pais a lida com as redes de pesca, mas Dinho queria arrendar. Sofreu preconceito, rodou o mundo, mas voltou para Florianópolis. Esse lugar das mulheres no audiovisual está crescendo muito em Santa Catarina, em todas as regiões no país e ele se deve principalmente à luta das próprias mulheres por esse lugar, por esse espaço que sempre foi tão patriarcal, que sempre foi tão machista, que continua patriarcal e machista, mas que a gente está a cada dia conquistando mais espaços, assim como as companheiras mulheres negras, as companheiras mulheres indígenas, que também começam a ocupar um espaço e a narrar as histórias a partir dos nossos olhares. Então, acredito que a gente tenha um potencial tanto em Santa Catarina, em todas as regiões do Estado, como no Brasil, para crescer bastante. O curta-metragem Baile, de 2019, dirigido pela cineasta Cynthia Domitibitar, foi qualificado para o Oscar 2021. Baile é um curta de ficção sobre um dia na vida de Andréia, uma menina negra que mora na periferia de Florianópolis com a sua mãe e sua bisavó. A história é sobre um dia na vida delas. Nesse dia, a menina tem um passeio no centro da cidade, que faz ela passar por um processo de amadurecimento. O filme tem conquistado prêmios e títulos em festivais nacionais e internacionais. tudo isso é algo muito importante para a gente, que estamos fazendo cinema brasileiro independente, fora do eixo, aqui em Santa Catarina, mas orgulhosamente fazendo parte de uma safra muito pungente do nosso cinema, que vem conquistando espaços lá fora, que vem conquistando crítica, especialmente o público. então é uma satisfação e convido vocês a conhecerem mais cinema catarinense e do cinema brasileiro. Marília, mulheres à frente desses conhecidos curtas e muito falados, foi um trabalho muito especial e você tem algum comentário a fazer sobre esses curtas? São três curtas, de fato, que têm uma grande trajetória e tivemos a felicidade de exibir dois durante o festival também, mas que eu conheço os três e muito carinho pela garra dessas produtoras e dessas realizadoras e também a projeção que teve os protagonistas, são identidades extremamente importantes e que mostram a qualidade do cinema catarinense, cada vez mais consolidado, com as universidades com formações específicas em audiovisual, ali tem duas das realizadoras e das diretoras que foram formadas aqui dentro de Santa Catarina, que puderam permanecer, essa também foi sempre a trajetória do festival e também das lutas da sociedade civil aqui dentro, por isso que a gente tem sindicatos de trabalhadores, sindicatos das empresas, filme commission, então todo um trade realmente faz o setor audiovisual ser forte para a gente poder permanecer aqui mostrando Santa Catarina para o mundo. Você fala em aula de cinema, em universidade de cinema, você seleciona algumas disciplinas na Universidade do Sul de Santa Catarina, mas antigamente nós não tínhamos curso de cinema e talvez aqueles estudantes que queriam aprender mais saíam de Santa Catarina e acabavam ficando fora e agora, como você bem falou, duas dessas profissionais são alunas de cinema de Santa Catarina. Como é lecionar cinema? A sua formação em letras e que relação tem a letras e literatura com o cinema como um todo? Diu que letras dá a formação parte essencial do cinema que é a história, a narrativa. A gente não conhecer a nossa história, então, também, pensando em sociologia, pensando em filosofia, pensando em toda a história da humanidade, mas se a gente não conhecer a história documentada na literatura, fica muito mais difícil a gente contar novas histórias e contar histórias de uma maneira plural. Então, para mim, letras me deu essa bagagem que eu já tinha um olhar de cinema acompanhando a trajetória do festival, mas que me deu uma bagagem literária maior para continuar desenvolvendo e pensando o audiovisual. Eu trabalho principalmente dentro da universidade, tanto com projetos pela minha relação de mercado, mas também com documentário, que é a relação do conto que seria o real, a verdade, e está bastante ligada ao jornalismo, mas que a gente vai desmistificando e vendo esse cinema contemporâneo brasileiro, que é um cinema muito mais híbrido, que é um cinema que rompe as barreiras, inclusive, nos próprios formatos dos filmes clássicos. Quando você fala rompe barreiras, eu comecei a imaginar essa dicotomia que nós temos com as regiões brasileiras e quando a gente assiste um filme regional, a gente se identifica como catarinense, eu, no caso, você também, aqui no litoral, a gente acaba se identificando. E é muito prazeroso a gente assistir também um filme que a gente olha toda aquela fotografia e reconhece como sendo a nossa terra. Isso é muito bom e nos orgulha, não é, Marília? Mas eu quero deixar uma pergunta, quero fazer uma pergunta agora dentro do cinema mundial, universal. Que filme que te marcou? Que filme que você costuma falar assim, sabe, quando a gente tem um livro de cabeceira e que a gente fala que aquele livro nos acompanha? Qual filme é o seu preferido? Dois filmes, na verdade, marcaram bastante que faz parte do início da trajetória também do festival, que é O Bicho de Sete Cabeças, da Liz Bodansky, e O Invasor, que é do Beto Pranti. São dois filmes brasileiros extremamente fortes, que tratam, de certa forma, uma violência da nossa sociedade, mas que tem uma poética e um trabalho extremamente cuidadoso sobre o retrato desse Brasil na tela e que foram filmes também muito aclamados e que a gente que pôde ter contato depois com os realizadores, com os atores, conhecer a história, assim, foram dois filmes que para mim foram vistos na adolescência, né, que foram muito importantes. E depois tem argentinos, chilenos, vários outros aí que a gente pode resgatar também. mas é a nossa identidade, né, e você estava falando da identidade regional, eu falo que é muito importante a gente dizer que brasileiro é latino-americano, então, a gente encontrar essa identidade latino-americana também. É, isso é importante. E essa identidade também de períodos, né, que a gente, hoje, a gente está procurando cada vez mais ter empatia, buscar empatia nas pessoas, nas relações humanas e respeito e igualdade. e muitos filmes do passado tinham uma outra tratativa, maneira de conduzir os diálogos que a gente percebe mais ou menos a época do filme e a mudança de uma sociedade. O Maria, para encerrar, vou pedir que você deixe alguma maneira das pessoas saberem mais sobre o fã, se é através da internet, se tem algum canal, alguma maneira de conversar e as pessoas poderem também se inscrever para o próximo. Claro, logo mais já vai estar no ar o nosso novo formato para esse ano, a gente está trabalhando bastante, mas a gente sempre vai contando aos pouquinhos para o público, todas as nossas redes sociais é Fã de Todos, inclusive nosso site também, fãdetodos.com.br. E a inscrição vai ser através desse site, então? Vai ser através desse site, sempre pode se comunicar pelas redes sociais, a nossa Acessoria de Comunicação Responde, e nós também, a Elacine também tem um Instagram, então quem quiser acompanhar, Cinemateca Catarinense faz assembleias, que é a nossa parte de associações também, então assim, vastamente já tem informações sobre o cinema catarinense na internet, e todas estão com o coração aberto aí para ajudar pessoas que queiram entrar nessa jornada também e conhecer mais sobre o nosso cinema. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Iô. Foi ótimo conversar com você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.